começa, tá ok? Vamos lá, vamos começar. Dê o seu ok, Leozito, para me começar. Pronto. Então, gente, mais uma vez, boa noite a todo mundo, né? Olha, hoje eu não sei se vai ser rápido, se vai ser longo, não importa, vai ficar gravado depois para o YouTube, mas hoje a gente vai realmente fazer uma introdução à filosofia da magia. Então, como eu venho dizendo, depois dessa aula aqui, a gente vai olhar para tudo que vem depois com o método, né? Porque mais importante do que ler é ter método de leitura, é ter chaves de leitura, né? Então, guardem essas perguntas aí para o final, acho que vão ter muitas dúvidas, é natural. É uma pincelada, tá muito rápida, é muitos temas, então eu vou passar assim mesmo por cima de muita coisa, então é o geralzão do geralzão do geralzão e ainda assim é muita coisa. Eu espero que essa aula faça com que todos nós saímos daqui, dizendo, né? Finalmente eu entendi o que o Anael está procurando na magia, finalmente eu entendi o que a gente vai entender no Elifas Levi, né? E tudo que a gente estudar daqui para frente no nosso grupo de estudos em filosofia da magia. Bom, e aí a capinha que eu fiz, né? Seminário de cabala hermética, porque obviamente a gente está no esquenta, a gente não começou ainda o nosso seminário de cabala hermética. O seminário de cabala hermética vai começar quando a gente começar o capítulo um do dogma e o capítulo um do ritual. A gente está ainda no esquenta, ou seja, na preparação para isso. Eu acho importante essa preparação, né? Até porque a gente não ficar perdido na leitura do Elifas Levi. Então, a gente vai chegar lá nesse seminário daqui a duas aulas, a gente já vai estar começando propriamente a cabala hermética, mas é necessário essa introdução. Bom, eu acho que ficou um pouquinho pequeno, mas não se preocupe que nos próximos slides, eu vou detalhar de maneira mais precisa, mas esses quatro capítulos são o capítulo da obra que eu estou escrevendo, chamada Filosofia da Magia. Então, eu estou escrevendo uma obra chamada Filosofia da Magia e quem participa do grupo e quiser acompanhar a construção dessa obra, é só deixar o e-mail comigo, tá? Depois eu adiciono você no drive compartilhado que a gente está construindo dessa obra, ela só vai poder fazer seus comentários, poder acrescentar alguma coisa, etc. Enfim, é uma construção um tanto coletiva também, não é só eu, tá? E aí, o que que acontece? Esse livro que eu estou escrevendo, Filosofia da Magia, que a princípio eu pensava Filosofia da Magia no Novales, mas aí eu pensei melhor, não, o Novales, o Novales está ali como um, aquele que vai sugerir certos temas, né? Não é Filosofia da Magia no que ele disse, mas pensar a partir dele. Então, eu coloquei mais amplo, eu coloquei o título geral Filosofia da Magia. A partir dessa obra é que me deu a ideia de criar o grupo de estudos. Então, o grupo de estudos em Filosofia da Magia, tudo que a gente estuda é fortalecendo essa obra, né? Que é uma obra cuja pretensão não é para a universidade, é a pretensão para a comunidade esotérica. É importante entender isso, tá? O público que eu me direciono nessa obra não é o público acadêmico. Para o público acadêmico, eu vou tentar minha tese de doutorado no idealismo mágico do Novales. Lá eu vou conversar com o público acadêmico. Aqui, eu quero conversar com os esoteristas, com a galera mesmo da espiritualidade do tipo esotérico, tá? Então, eu não tenho a pretensão de rigor filosófico demais, nem acadêmico demais, eu tenho a pretensão de colocar uma mensagem, uma reflexão e um aprofundamento, né? Sim, a Lua Escorpião não ia deixar de escapar a ideia da profundidade. Então, vamos ver aqui, ó. O primeiro capítulo, essa obra, o título seria assim, o que me levou à filosofia da magia? Lembrando que é um esboço, viu, gente? O que eu vou mostrar aqui é um esboço geral, tá? Então, o que me levou à filosofia da magia? A dimensão mágico-litúrgica da vida religiosa. Por que eu começo o primeiro capítulo explicando o que me levou à filosofia da magia? Porque tudo tem uma história, né? Tudo é sintoma, como diz na psicanálise. Então, é importante explicar para as pessoas o que me levou a investigar a magia. Qual foi a situação existencial que me levou a pensar a magia, né? Então, começar falando da minha vida, vamos dizer assim, vida intelectual, é uma parte do método, você entende? Porque o método é contar a sua própria história, né? Então, quando você conta a sua própria história, quando você conta o seu trajeto, você tá meio que conjurando esse passado, e aí você tá livre pra seguir o futuro, né? Então, faz parte do método esotérico próprio começar contando a sua história, contando a sua narrativa, como você chegou até ali, como acontece nas escolas de mistério. Nas escolas de mistério também são assim, né? Você começa fazendo uma anamnese, né? Entrar em reflexão, tá? Então, nesse primeiro ponto, eu vou contar um pouquinho o que é que me levou a pensar a filosofia da magia, né? Foram duas coisas, né? E aí tem 1.1 e 1.2. Duas coisas me fizeram pensar a filosofia da magia. Daqui a pouco eu vou passar com mais calma, que a gente vai ver isso. É uma crise existencial, e o trabalho esotérico com o tarô. Então, o tarô, o oráculo, me levou à ideia de pensar a magia, né? Já que algo me responde, né? Já que uma força, do outro lado, parece me responder, parece dizer coisas que eu não tenho como saber, mas ela acerta. Então, tem alguma coisa do outro lado conversando comigo. Esse mundo não é um mero choque de átomos, e o sentido é que dá sujeito, como dizem certos espiritualistas aí do TikTok, né? E das redes sociais, né? Tudo é um lado de átomos, o sujeito é que dá sentido. Nada disso. Se o oráculo existe, então há uma alma do mundo, então há um ser que está lá, o grande outro, né? Então, essa necessidade de pensar o outro, né? Esse grande outro como sendo o fundamento da magia. Então, a magia é quando o universo me responde, o tarô me respondia. Então, eu teria que pensar o que é a magia para entender o que é o oráculo, na medida em que o oráculo está dentro do horizonte mágico. O oráculo é um grupo dentro de um subconjunto maior, que seria o conjunto do horizonte mágico, né? Então, isso me levou a pensar a magia. No capítulo 2, a gente vai falar um pouquinho dos conceitos fundamentais de uma filosofia da magia. Esses conceitos fundamentais de uma filosofia da magia, eles estão seguindo uma metodologia filosófica, tá? Que eu posso deixar claro depois, para não falar agora, para não complicar. Mas eu vou dizer aqui, ó. Primeira coisa, com conceito básico. São quatro conceitos que são básicos dentro de qualquer reflexão filosófica sobre a magia. Que é a alma do mundo, ou seja, a cosmologia mágica, né? A hierarquia sagrada, ou seja, a teologia mágica. A imago dei, ou seja, o homem como imagem semelhante do divino, ou assim em cima, assim embaixo, microcosmo, macrocosmo. Seria a antropologia mágica. E o idealismo mágico, que é a filosofia da história mágica, né? Ou seja, como a magia perdeu sentido na modernidade, como podemos repensar a magia. Então, esse é um problema que toda e qualquer filosofia da magia teria que lidar com ela, né? Claro que, gente, antes de chegar aqui, eu vou acrescentar um parágrafo, um capítulo, explicando, primeiramente, e essa aí é mais para a academia, né? De certa forma, o que seria a filosofia da magia, no sentido, o que seria pensar a magia no horizonte filosófico. Porque você pode pensar a magia no horizonte sociológico, você pode pensar a magia no horizonte histórico, você pode pensar a magia no horizonte antropológico, e você pode pensar a magia pelo seu viés filosófico. Então, o que seria a especificidade, né, da reflexão filosófica sobre a magia? Então, vai ter um capítulo sobre isso também. Se você sentiu falta disso, se acalme, porque é uma das coisas que eu já explico, já morri de explicar na internet, e vai ter um capítulo aqui para isso, né? Primeiramente, para não assustar os filósofos, né? Porque os filósofos vão ler essa obra já assustados, já dizendo assim, como é que esse louco vai pensar a magia? Então, eu vou explicar para eles como a magia tem interesse filosófico, tem relevância filosófica, sim, né? Está aí o Novales para dizer. Aí, eu vou explorar esses conceitos que a gente vai ver com calma. No terceiro capítulo, eu vou tratar da questão da modernidade da magia, que é a questão da filosofia da magia do Novales, né? Então, esse último conceito de idealismo mágico, que traz a ideia do problema da história, né, da magia, perder o sentido, e agora como é que nós podemos rever ela com a arte, isso aí já é uma ponte para pensar o Novales, porque o Novales, ele vai lidar com essa questão, né? Então, do idealismo mágico, desse problema histórico da magia, eu desdobro, você percebe que tem um encadeamento lógico entre os capítulos, eu desdobro para o Novales, como é que o Novales vai pensar essa questão. E para pensar essa questão no Novales, eu vou ter que falar um pouquinho da relação do romantismo alemão, que o Novales pertence ao romantismo alemão, com o tema da mística. E aí, eu adoro falar sobre isso, porque eu tenho bibliografia já pronta sobre isso, né? Com essa relação do romantismo alemão, que foi um movimento poético, filosófico da Alemanha, com a questão da mística, né? Como é que eles enxergaram o processo da mística? Porque para entender o que o Novales pensa da magia, você tem que entender o problema dele com a mística, o problema da filosofia com a mística, mas eu não queria me demorar muito aqui, não, tá? Quando eu fui escrever essa obra, eu não queria me demorar muito aqui, não. E o conceito central, que é o idealista mago, né? O que é o idealista mago? Eu não vou dar spoiler, mas esse é o conceito onde é possível pensar a magia do mundo contemporâneo, mesmo com a ciência moderna, mesmo com o iluminismo, com as máquinas, com tudo isso aí, o idealista mágico é um conceito que consegue resistir, e consegue reencantar o mundo e retraser a magia novamente, né? Mas eu não vou entrar aqui em detalhes agora, não, tá? E o capítulo 4, no capítulo 4, vai ser mais doutrinal. Até aqui eu estou sendo filosófico, estou escutindo conceitos, mas no quarto capítulo, e 4 está ligado ao quaternário, né? Está ligado à matéria, à concretude. No quarto capítulo, eu vou expor uma metafísica esotérica para a magia, tá? Então, nem toda metafísica é esotérica. O que é metafísica? Metafísica é toda reflexão sobre os princípios fundamentais da realidade, né? Agora, nem toda metafísica é esotérica, ou seja, nem toda metafísica apela para uma misteriologia, para a dimensão do sagrado, para uma prística teologia, ou, sei lá, relaciona com o arcânsito do tarô, né? Então, nesse último capítulo, vocês estão dando para ver, tá? Eu vou tratar uma metafísica esotérica para o tarô, e eu não estou aqui, não lembro, mas peraí. E a chave geral da magia é um tarô oculto, então a gente vai ver isso, vai ser assim o doce, né? O recheio, vou deixar para o final, tá? Quem for até o final desse vídeo, seja agora que é ao vivo no YouTube, vai ter o recheio bom mesmo, que é no final, que eu deixei o melhor, né? Que é a chave geral da magia do tarô, né? Como é que o tarô expressa a chave geral da magia, e aí já é um pulo para o Elifício Levi, né? Porque o Elifício Levi é o grande mago que vai ter essa sacada, né? Então, aqui eu já estou preparando para uma reflexão sobre o Elifício Levi, de algum modo, aqui na nossa exposição. E a gente vai terminar com o sistema geral da magia. O sistema geral da magia vai dar, assim, uma explosão aí dos magos, não no sentido de trazer algo novo, mas no sentido de trazer uma consciência maior daquilo que eles já fazem, intuitivamente, né? E, obviamente, uma consciência maior daquilo que eles já fazem, aumenta, obviamente, a potência desse fazer, né? Eu acredito nisso, obviamente. Bom, falei demais. Vamos passar aqui, peraí. Vamos passar para outra, que eu quero falar aqui em algumas coisas. Peraí. Bom, é... Pronto. O capítulo 1, né? E aí eu vou, cada capítulo aqui, trazer algumas imagens de tarô para a gente refletir, tá? Para a gente pensar. O capítulo 1, eu vou dizer o seguinte. O que me levou à filosofia da magia? À dimensão mágico-litúrgica da vida religiosa. A questão da crise existencial é porque, assim, o que que se passa? Se passa o seguinte. Eu estava em processo de entrada no mestrado, e aí eu me dediquei muito ao mestrado, a entrar nele, e esqueci a vida religiosa. Acender a vela, fazer a prece, aquela dimensão mágico-litúrgica da vida religiosa. Inclusive, eu até me afastei de muitas cerimônias que eu participava no Santo Daime também, porque eu ficava em casa só estudando, só lendo, lendo, lendo e produzindo, porque eu não consegui fazer o mestrado sem me afastar das minhas funções de professor. Questões burocráticas eu não consegui. E eu tinha que dar aula com o professor, 200 horas no Estado, e fazer um mestrado acadêmico em Kant, na filosofia da história do Kant. Então, assim, final de semana eu estava em casa, estudando, estudando, lendo fichado, estudando, e eu olhava para os meus santos, para as minhas velas, para as minhas preces, que eu rezava o terço todo domingo, ou toda segunda-feira. Eu tinha toda uma vida litúrgica. E eu deixei isso em parênteses, para poder me dedicar ao mestrado. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a sentir um vazio. Eu comecei a sentir espiritualidade cada vez mais distante. E aí demorou eu entender, e hoje em dia eu tenho esse entendimento, graças a Deus, que a espiritualidade come. Tudo come, tudo se alimenta. Se você não alimenta a sua alma, ela sente fome, ela morre, ela perde o contato com esse sagrado. Tudo se alimenta de vela, de incenso, de prece. Então, essa dimensão do alimentar a espiritualidade, ela retroagir sobre mim, só pode ser uma dimensão mágica, ou seja, a ideia de que algo lá me volta. E aí eu simbolizei isso com o arcano da lua, que é a crise existencial, a noite escura da alma, onde você não consegue ver a espiritualidade diretamente, você vê por intermédio, aí tem a questão da lua, né? Então, se você vê a questão da lua, o arcano 18, se você fazer a soma teosófica que o doutor Papos nos ensina, no seu, na Antares Boêmios, é 1 mais 8, que é somar os algarismos 18, dá igual a 9. Então, a chave da lua está no eremita. O que quer dizer isso? Quer dizer que a chave do abismo é a lembrança da iniciação. Então, quando você está no abismo, é só você lembrar que a vida é um processo iniciático, que a vida, na verdade, não é sobre você, é sobre aquilo que você vai parir, é os anjos, é os seres divinos, é toda a natureza que dentro de você procura a luz. Então, quando você tem essa lembrança que a vida é o processo iniciático e que a vida é a iniciação espiritual, então, você acorda para essa lembrança e aí você consegue acordar a lâmpada de Hermes, o Hermes Trimegisto aqui, representado pelo eremita. Então, é assim que eu simbolizo e tem uma frase, essa frase eu recebi, essa frase, eu devia ter colocado aqui, mas não coloquei, eu recebi essa frase, que é justamente assim, a chave do abismo é a lembrança da iniciação. Ou seja, a chave da lua é o eremita, tá? Então, essa foi uma questão que me colocou. E o trabalho esotérico e oracular com o tarot, obviamente, como já expliquei, eu sempre tive interesse no tarot, fiz um estudo em 2016 com um grupo aqui em casa, presencial, sobre o tarot dos boêmios, toda semana a gente se reunia, fizemos vários estudos, e o tarot sempre foi uma coisa que me surpreendeu. E aí, quando eu percebi que o tarot não só servia para falar sobre as coisas, mas ele fala, a própria doutrina esotérica, quando a filosofia oculta pode ser resumida no tarot, isso para mim é uma chave, foi uma chave poética, filosófica, artística, interessante, né? Ainda que não haja uma ligação direta entre o tarot e o Egito, como acreditava Lífus Levy, ou como acreditavam alguns ocultistas do século XIX, no sentido mágico, místico, isso ainda continua fazendo muito sentido, é uma sacada pré-de-potência simbólica, né? Você pensar o tarot como chave da filosofia oculta, e ele sulevia basicamente isso, a gente vai ver que ele sulevia, o que ele está dizendo é exatamente isso, inclusive o livro Dogma e Ritual de Outra Magia é um livro sobre tarot oculto, sobre tarot esotérico, tá? Você vai ver isso com calma. Bom, e aí no capítulo 2, ah, no capítulo 2 é que tem coisa, os conceitos fundamentais de uma filosofia da magia. Por que que eu coloquei aqui o arcano do mundo e coloquei aqui o imperador, certo? Primeiro, conceitos fundamentais, fundamento, fundação, terreno, assentamento, tá ligado ao imperador, né? É aquele que assenta o seu terreno, é aquele que assenta o seu reinado, é aquele que cuida da sua casa, do seu templo, né? Ou seja, ele tem o reinado, ele tem o lugar de fundamentação. Por que eu coloquei aqui? Porque pensar os conceitos fundamentais da magia, e aí é o imperador, né? Que inclusive ele vem depois da imperatriz, a imperatriz é a sagrada magia, segundo o Valentim Tombeck, é justamente entender que esse universo, olha aqui os quatro animais, ó, um pilar central, a raiz mais fundamental do pensamento mágico, mais originário, é de que esse universo, ele é uma comunidade de seres místicos. Onde é que tem isso? Lá em Jâmbrico, para quem acompanhou Jâmbrico, isso está muito claro, né? Isso é muito bem representado pelo arcão do mundo. Olha esses quatro animais, esses quatro animais, eles vão ter a ver com quatro verbos da magia, com as quatro estações, com as quatro fases da lua, com os quatro nomes de Deus, com os quatro evangelhos, enfim, eles vão ter uma infinidade de significação quaternária, que é justamente para expressar, olha, magia é você, o horizonte mágico é o horizonte que olha para esse universo e ele vê esse universo como um grande ser, uma grande alma, cheia de pequenas almas, que são os mediadores, os daimones, os anjos, e etc. Então você tem que entender que isso é o mágico, isso é a essência da magia, ou seja, por trás da magia tem uma cosmologia, ou seja, uma ideia do cosmo, uma ideia do cosmo como permeado de seres místicos, seres intermediários. Então vamos lá, você é cristão? Sou. Você reza para Deus? Reza. Mas se você acender uma vela para São Miguel, é magia. Mas se você roga o anjo, que é o intermediário, isso é magia. Se você coloca um santo, né, e faz uma oração em prece para aquele santo pedindo cura, isso é magia. Por quê? Porque você está lidando com o divino diretamente? Não. Você está lidando com as representações dele, as mediações deles, os seres intermediários. Então a religião é minha religação com Deus, mas a magia é como eu converso com os seres intermediários para ajudar o meu processo espiritual. Seja para a sobrevivência, para achar água, como era no deserto, seja para encontrar uma luz espiritual, enfim, seja para o que for. Então a dimensão do mágico é uma dimensão um tanto técnica, porque envolve a saber conectar com essas forças, saber conversar com a linguagem sagrada do mundo. E aí existe aquela grande discussão, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? A magia ou a religião? Ou seja, toda religião tem raiz no pensamento mágico ou é o pensamento mágico um desdobramento do pensamento religioso? E aí eu gostaria de atualizar a vocês que hoje em dia o debate se inclina lá na antropologia cultural a acreditar que a magia é mais originária. Ou seja, toda religião opera no horizonte mágico. se toda religião tem como raiz o horizonte mágico, então a magia é a grande religião. A magia é a religião universal. A magia é a religião da própria natureza. Então, o Lífus Levi, por exemplo, ele acredita nisso, eu também acredito nisso. Eu acho que a magia é a religião universal. Por quê? Porque ela é a forma mais arcaica de conexão com o sobrenatural. A ideia dos seres intermediários, a ideia dos animais divinos, os odíacos, os animais divinos, os animais celestes. E aí, obviamente, por trás da magia tem uma cosmologia e por trás da magia também tem uma teologia mágica. E você vai dizer assim, Anael, eu não entendo a diferença. Por que que uma coisa é cosmologia? Por que que uma coisa é teologia? Se ambos são mediadores, ou seja, se na alma do mundo eu tenho os daimones, o daimone da sorte, daimone do azar, daimone do jogo, os daimone da luxúria, daimone do que for, daimone da inteligência, se no cosmo eu tenho daimones, ou seja, eu tenho seres, né, que estão, vamos dizer assim, numa evolução paralela, são almas, mas não são almas humanas, mas elas estão ali, né, em cada lugar do cômodo da casa tem um daimone, tem que fazer a saudação por daimone. Se os daimones existem, eles estão no plano cosmológico, por que que os anjos não estão no plano cosmológico? Pois é, porque nessa cosmologia mágica, existe o cosmológico, que é o natural, e o supra-celeste, né, a ideia do supra-celeste é a ideia de que acima dos daimones tem os seus chefes, que são os anjos, então, tem uma dimensão, então existe uma ruptura entre o celeste e o supra-celeste, então essa ideia do supra-celeste já é uma ideia teológica, então aí nós temos uma outra dimensão, né, por isso que é uma teologia mágica, que é a angiologia, né, então, por exemplo, acabar, por exemplo, São Dionísio e a Eropagita, né, a Eropagita, lá nas nove hierarquias, né, o princípio ali do cristianismo esotérico, do cristianismo místico, do cristianismo teosófico, ele fala muito das hierarquias angélicas e ali é uma teologia mágica, porque ele vai falando do desdobramento desses anjos, né, até chegar nas hierarquias, até chegar no mundo natural, então é importante que é a antropologia mágica, né, como eu falei, o homem mais semelhante de Deus, a ideia do homem, a ideia do humano, o humano como mediador entre o cosmo e o teológico, o ser humano é o meio entre a natureza e o divino, o ser humano é o casamento entre o céu e a terra, vai aparecer outra segura aqui que eu vou explicar melhor com calma isso, e o idealismo mágico que é a filosofia da história mágica do novato, que eu já falei, mas a gente vai aprofundar aqui, olha a alma do mundo, olha aí, não sei pra vocês, mas pra mim, esse arcane do tarô, os tarólogos aí, me perdoem se eu estiver delirando muito, mas pra mim, esse arcane do tarô representa bastante a ideia de cosmologia mágica, por quê? Porque há o humano e há os animais sagrados que povoam esse cosmo, e olha como esse humano segura a baqueta, ele sabe se comunicar com essas forças que estão no cosmo, né, então aqui expressa muito bem uma cosmologia mágica, mas também coloca o ser humano no centro, né, olha o Yod, He, Val, e o Xim, no meio, né, Xim, Val, então a gente vai ver que a cabala cristã, a rosa cruz, tem essa coisa do quinto elemento que é o humano, que é o mediador entre o céu e a terra, então os cinco, né, como sendo a mulher aqui, por exemplo, depois sendo a rosa e os quatro animais sendo a cruz, a gente vai ver um pouco disso, talvez não hoje, mas enfim, é, a hierarquia sagrada eu aprendi com a temperança, né, os que eu fiz me levaram a pensar a temperança, porque ela é um anjo, né, e ela pisa aqui no número N, é engraçado isso, né, porque a décima quarta letra do alfabeto hebraico é o Num, que é o N, né, então, para aqueles que acreditam nesse mistério de que os arcandos maiores do tarot estão de algum modo relacionados com as vinte e duas letras do alfabeto hebraico, e isso é um mistério, tá gente, não existe comprovação histórica sobre isso, isso é uma misteriologia, e não tem problema a gente carar isso como misteriologia no século XXI, né, tudo bem, a galera do tarot comum critica nós, tarotistas esotéricos, porque diz assim, ah, não existe ligação do tarot com a letra hebraica, com o Egito, vocês estão pirando, depois da pedra de roseta, vocês estão loucos, o que que eu digo sobre isso? Eu digo o seguinte, tudo bem, no século XIX, os caras achavam que tinha uma ligação direta mesmo do arcando do tarot com as letras hebraicas, como não existe uma comprovação histórica concreta disso, eu acho que não tem problema nenhum a gente admitir que isso é um mistério, que isso é uma teofania do simbólico, que isso é uma coisa místico-mágica, tá bom, se a gente admitir isso, a gente deixa essa galera com calma, entendeu? Se acalma, a gente admite que é místico-mágico, pronto, acabou, podemos continuar, podemos continuar na nossa viagem místico-mágica, não tem nenhum problema, sabe, eu acho que assumir que isso é um mistério místico-mágico nos deixa livre, né, imune a essa crítica da galera achar que nós estamos achando realmente que existe comprovação histórica e nós somos negacionistas porque não existe essa comprovação histórica e por aí vai, né, então não, então a teologia mágica eu penso como sendo a temperança, porque a temperança no tarot, ela representa justamente a presença dos bons guias, a presença dos, se eu for, se eu não estivesse no horizonte pagão, né, puramente pagão, seria os agatodaimones, né, ou seja, os daimones bons, os daimones favoráveis ao ser humano, os daimones que não são favoráveis aos cacodaimones, né, já quando entra um horizonte cristão, aí é o anjo e o daimone, né, aí é um outro horizonte que se coloca, e aí a teologia mágica, a hierarquia angélica é a temperança, aquele que traz, né, a paciência, a calma, a vida do fluxo, e é isso mesmo, você vai renascer várias vezes, você não, né, o eu não renasce, que renasce a nossa alma, mas isso é uma outra história que a gente vai aprender com o Arcano 13 lá na frente, isso, tá bom? E a imago dei, né, o homem é a imagem e semelhança de Deus, ou seja, se nós somos microcosmo e o macrocosmo, engraçado, o hermetismo, né, como é pagão, fala o quê? Que o humano é o microcosmo, ele imita o macrocosmo, né, ou seja, tudo que tem no cosmo tem dentro de mim, toda a hierarquia, todos os anjos, tudo que existe tá dentro de mim também, então, isso significa dizer que não é que eu entre em contato com o São Miguel de verdade, que tá lá fora, eu entre em contato com ele por dentro de mim mesmo através dele, né, o humano como o canal médio, o mediador, né, e aí vem o cristianismo, vem a minha ideia da equipe, o humano é a imagem e semelhança do divino, então, a imago dei é pra lembrar o seguinte, que a tarefa do ser humano é o quê? É pegar a natureza, olha aqui, embaixo aqui os matos e a natureza, homem, homem é o mago e o divino, ou seja, o divino é ele inclinando pra cima, é o chapéu, né, é o cenário, então, natureza, homem, Deus, então, essa ideia dos quatro elementos, da mesa, do pegar a natureza e através da natureza elevar ela pro divino, né, então, o ser humano, pega um copo d'água, ele é o momento que as forças elementais aspiram ao divino, então, o ser humano é ponte, o ser humano é e marca o teu, então, ele é criador igual a Deus também, né, ele é capaz de juntar as coisas e lindar uma coisa nova e isso é a magia, né, você vê, por exemplo, a ideia da magia, como ela tem muito parentesco com a ideia de tecnologia, né, porque a tecnologia também é assim, junta umas corras ali para dar um celular que converse com a galera e tal e tudo, então, existe uma dimensão mágica na tecnologia, né, o Walter Benjamin vai explorar isso, mas aí é outro assunto. Então, a antropologia mágica é o seguinte, qual é o papel do ser humano no horizonte mágico? O ser humano, ele é o mago, né, o ser humano, ele é o mediador, o ser humano é ao momento em que a natureza encontra o divino. Então, a tarefa do ser humano é essa tarefa de imitar today, né, ou seja, como o divino tem também a sua natureza e ele mesmo supera a sua natureza em direção a Deus mesmo, o homem também imita esse processo alquímico, tá, então, o ser humano é imagem e semelhança ao divino, então, ele tem aí uma ética, né, ou seja, o que ele deve fazer para alcançar a sua finalidade, né, já que ele é isso, mas aí é uma coisa que a gente vai aprofundar depois, aí eu coloquei o mago, obviamente, e Mago Day é o mago. O idealismo mágico, a filosofia da história mágica, por que eu coloquei aqui o julgamento? Porque, não sei se vocês já perceberam, mas a magia antes da modernidade não era uma coisa mágica, a magia era a ciência da natureza, a magia era a filosofia da natureza, então, a magia era muito óbvia para a galera daquele tempo, e aí ela deixa de ser óbvia quando entra a ciência moderna, então, olha como é interessante, a magia só se torna mágica na modernidade, por que? Porque antes da modernidade, ela não era pensada como mágica, ela era pensada como desdobramento natural da ciência, entende? Então, a magia só se torna mágica, ou seja, a magia só se torna algo, ai meu Deus, o que é isso? Como isso é possível? porque nós perdemos o horizonte através do qual ela surge, o horizonte através do qual ela se torna visível, então, o que acontece? Então, pensar a magia no nosso mundo, é enxergar onde ela está, aonde nós perdemos esse contato, isso só pode ser o julgamento, ou seja, depois de muito sofrimento, renasce a concepção mágica do mundo, essa era a missão do Novales, eu não vou aprofundar aqui, mas o que o Novales vai dizer, o que o Novales vai dizer em geral, só para o Tivente, já ficou podado, peraí, essas mortos, meu Deus do céu, tem que ter um idealismo, se eles fossem idealistas mágicos, enfim, bom, então, a filosofia da história, da filosofia da magia, é um problema central, quer dizer o seguinte, como é que a mente moderna consegue pensar a magia? Como é que a gente pode reencontrar o lugar da magia no mundo na modernidade? E aí, mais ou menos, em tese geral, o Novales vai, ele vai tentar dizer o seguinte, na verdade, a magia nunca saiu do nosso mundo, ou seja, se colocasse alguém do século XIII, do século XIV aqui, ele ia olhar para a ciência e ia achar ela uma continuação do pensamento mágico, então a magia não saiu do nosso mundo, são configurações epistêmicas de forças políticas e históricas sociais que fez com que nós não enxerguemos mais ela do mundo, né? E aí, com a forma de recolocá-la no mundo é através da arte, né? Porque a arte é que tem o poder mágico, então a magia, ela continua viva no nosso mundo através do processo artístico, mas aí é uma profundidade que a gente vai ver depois com calma. Então, e isso aqui, gente, é uma, é talvez a questão central de tudo, porque nós só estamos aqui interessados em pensar a magia porque nós estamos desencantados com ela do nosso mundo, porque nós sofremos da doença do nilismo, né? Então, o próprio fato de a gente estar buscando a filosofia da magia, buscando ainda um espaço filosófico para pensar a magia, é sintoma de uma doença histórica. Então, se você não entende esse processo histórico, essa doença histórica, esse problema histórico, você não entende por que você procura magia, por que você procura esoterismo, por que você está procurando espiritualidade, por que o homem moderno, ele perdeu as suas raízes, o homem moderno, ele perdeu a sua conexão com a comunidade, ele se individualizou, ele se solipsizou, e aí, os deuses saem do mundo, e isso é profético, olha como é interessante, as grandes profecias diziam, haverá um momento da terra em que os deuses se retirarão da cidade, porque eles não serão mais cultuados, o corpus hermético, o lamento do corpus hermético diz isso, né? Então, olha como é interessante, os deuses deixam de ser cultuados, a divindade deixa de ser cultuada e ela se retira do mundo, se isso não tem a ver com fábrica, revolução industrial, capitalismo, viver para trabalhar, ao invés de trabalhar para viver, né? Que você vive para o trabalho, vive para a máquina, vive para aquilo ali, aí o mundo vai se desencantando, e aí você não consegue sentir mais conexão com a religião, com o caminho, sente que tem algo mais profundo, mas ninguém diz nada, e aí você vai desencaminhando, ou você desencaminha para o ceticismo, para o nihilismo, ou você tem um pouquinho de paciência e pensa assim, não, cara, deve ter alguma coisa, vamos procurar se tem algum filósofo, um filósofo contemporâneo, moderno, falando sobre esse processo mágico, então olha como é interessante, então esse, gente, você pensa que não, mas esse aqui é o problema central, esse aqui talvez seja, tudo começa daqui, ou seja, tudo começa desse diagnóstico histórico, inclusive esse diagnóstico histórico explica por que que nós estamos aqui falando sobre o processo da magia, então entender esse processo é uma questão fundamental da filosofia da magia, não tem filosofia da magia possível sem pensar essa questão, a magia desapareceu no mundo moderno, como é que você vai falar de magia então, como é que as pessoas vão te ouvir, como é que as pessoas vão te levar a sério, como é que elas vão te levar a sério, não vão te levar a sério, vão sim, porque a magia tem elementos que interessam a racionalidade filosófica, que é o que? A cosmologia, a teologia, a ideia de que essa natureza tem um espírito, que essa natureza não é só um choque de átomos, uma filosofia da natureza, então a magia tem sim elementos que são interessantes para o pensamento filosófico, e eu dei uma palestra sobre isso na UFC, no grupo Adada Crest, da filosofia da diferença, está no YouTube, mas depois eu vou passar para o meu canal também para ter talvez uma visualização maior, porque o canal tem pouca visualização, mas para depois mostrar para vocês, foi uma palestra que eu dei na UFC, na Universidade Federal do Ceará, só sobre realmente o que tem de filosófico na magia, e aí é mais para a galera acadêmica, mas é muito interessante também. Bom, e aí o nosso lindão, eu tinha que falar dele, pelo amor de Deus, o homem que eu sou apaixonado, que é o Novales, o Friedrich von Handerbeck, que é esse filósofo moderno, quase contemporâneo, século XIX, que é o último do Ocidente ainda a pensar a magia do seu viés filosófico, então é claro que eu teria que falar dele, e aí essa questão da filosofia da história e da magia, ele abraçou essa questão, e é interessante, eu coloquei essa imagem aqui, que é de umas imagens do Zoa, do Picatrix, não lembro? Acho que é do Zoa, é não, é, é uma das imagens do Zoa, porque aqui, se você percebe, tem o mago, tem essas plantas, que é a natureza, a cosmologia, o daimone, e tem a teologia, a árvore da vida aqui, a ideia do super celeste, e do que ainda está no astral terreno, vamos dizer assim, no astral, é natureza, e o humano como aquele que vai selecionar, que vai mexer, que vai educar a natureza, e o Novares, ele tem uma frase que me impactou demais, demais mesmo, que vai estar na abertura do livro, que é dizendo o seguinte, é uma convocação, né, que ele diz assim, irmãos, irmãos, como bom protestante, né, ele era meio que protestante, fietista, ele dizia, protestante macumbeiro, que é o rosacrucianismo, né, protestantismo esotérico, mágico, hermético, é o rosacrucianismo, ele vai dizer assim, irmãos, irmãos, nossa missão é educar a terra, o solo está pobre, o que que é o solo está pobre? É a modernidade, nossa missão é educar a terra, ou seja, nossa missão é ensinar para os reis elementais, os reis da natureza, que estão dentro do nosso próprio corpo, da nossa própria mente, que existe uma dimensão espiritual, e que se encaminha para esse processo, vamos dizer assim, evolutivo, então educar a terra tem a ver com isso, com esse processo mágico, de reencantar o mundo, de mostrar que esse mundo, ele é maior, ele é mais do que os fenômenos, ele é uma vida, ele é um mistério, existe um mistério divino, então a ideia da misteriologia, então o Novales, ele vai tratar essa questão, e ele vai dizer o seguinte, olha como é interessante, o que que é o idealista mágico? Eu vou dar agora um spoiler para vocês, é o seguinte, se você disser para as pessoas que você acredita, que a magia é um poder externo, não cara, a magia é os espíritos, é um poder externo, que está aqui, e que eu sei vocair, e está tudo certo, se você faz isso, você é um realista mago, certo? O problema é que o realista mago não tem espaço mais na modernidade, só tem espaço na modernidade, o idealista mágico, o idealista mágico, consegue ficar vivo, diante da crítica da modernidade, como é que ele faz isso? Porque o idealista mago, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer o seguinte, não cara, preste atenção, é, eu tenho a alma, eu tenho a consciência, eu estou aqui falando com você, eu tenho a alma, eu tenho a consciência, se eu tenho a alma, eu tenho a consciência, e eu sou natureza, eu sou mero choque de átomos, como você está dizendo, então você tem que admitir que essa natureza lá, também tem uma alma, também tem um espírito, também tem consciência, se eu vim dela, e eu tenho consciência, você tem que admitir que ela tem consciência, pelo menos enquanto potência, então, devolver à natureza, um eu, uma subjetividade, olha como é interessante, esse é o idealista mágico, porque ele assume o horizonte idealista da modernidade, ele assume que tudo é subjetivo, tudo é subjetivo, mas não é porque é subjetivo, que é relativo, olha como é interessante, porque a subjetividade, é um momento em que a própria natureza, se pensa a si mesma, através da subjetividade, então ele é um idealista, mago, porque ele sabe que tudo é subjetivo, ele sabe que está tudo aqui, mas ele sabe que essa cabeça que ele tem, que está tudo aqui dentro, que também é o próprio cosmo pensando a si mesmo, é o próprio cosmo tendo uma experiência de si mesmo, eu me lembro muito bem do padre Thaylar de Chardin, não sei se vocês conhecem, que ele dizia uma coisa muito interessante, ele dizia, assim como as bactérias, elas têm uma função, que é fazer com que a atmosfera exista, que a atmosfera é o pum das bactérias, então as bactérias, elas formaram a atmosfera, e essa é a missão delas para a vida, ele diz, as criaturas humanas, elas também têm uma missão para a natureza, que é criar uma noa esfera, Thaylar de Chardin, exatamente, é ótimo demais, que é criar uma noa esfera, ou seja, o próprio planeta, ele tem também uma esfera de pensamento, tem a atmosfera, tem uma noa esfera, boa noite, Nath, e aí o que acontece, essa esfera de pensamento do próprio planeta, todas as nossas experiências, estão alimentando esse computador celeste, vamos dizer assim, então as boas vão para um canto, as más vão para outro, então assim como as bactérias alimentam o planeta com oxigênio, o ser humano estaria alimentando uma esfera noética, ou seja, nossos pensamentos, nossas experiências, isso é interessante porque isso gera um imperativo ético, ou seja, você é um ser humano? É, você nasceu? É, então dê à natureza a melhor experiência que ela pode ter através de você, certo? Então você tem uma tarefa, você tem que dar à natureza uma boa vida, uma boa experiência de vida, ou seja, curta a arte, se aperfeiçoa, estude, se alimente bem, se exercite, ah, eu não tenho motivação para fazer exercício físico, faça para que a natureza tenha dentro de você uma experiência positiva de si mesmo, se você colocar esse horizonte, você pensa, poxa, isso é um fundo de uma ética, não é por mim, é por todos os seres dentro de mim, é por todos os seres através de mim, né? E o Buda, o Buda, ele dizia isso, não era? O Buda quando se iluminou lá na narrativa do Budismo, toda a natureza meio que se iluminou um pouco através da iluminação do Buda, né? Então tem essa dimensão lá no Budismo, de que a iluminação do homem é iluminação, é também alguma iluminação da própria natureza, e aí por isso que acontece em eventos mágicos quando nasce um avatar, né? Jesus, Buda, essa ideia de eventos mágicos que acontecem ao redor do nascimento, é para mostrar que a própria natureza entra em rebuliço quando um ser humano decide viver o caminho iniciático conscientemente, que é o caso dos grandes avatares. Eu gosto desse termo avatar, eu não gosto do ambiente, por uma questão prática, metodológica, vocês sabem, estou falando aqui mais por referência, né? Minha prática é metodológica, o caminho é ocidental, né? Eu acho o ambiente incrível, mas por uma questão prática a gente não entra muito nele aqui, tá? Bom, esse é o ideal histamático, entendeu? É o que eu digo para as pessoas, né? Digo assim, ai, a magia é subjetiva, é subjetiva, então ela é relativa? Não, ela não é relativa. Por quê? Porque se a subjetividade é clode da natureza, se a subjetividade é mana da natureza, então aquilo que é da subjetividade é também da natureza de algum modo, e é tanto que é universal que se repete, né? Se não se repetisse, nós não poderíamos fazer uma filosofia da magia, ou seja, pensar a magia no seu horizonte universal. Como é que eu sei que se repete? Toda religião tem o fundamento, tem o altar, tem a vela, tem um seu que, tem padrões que se repetem em todos os cultos. Por que tem padrões que se repetem em todos os cultos? Porque existe o universal da magia, entende? E esse universal da magia, ele é percebido porque a subjetividade não é relatividade, a subjetividade é uma instância universal também, ela também tem padrões da própria natureza, ela não é mero devario, ela não é mera individualidade. Então dizer que a magia é subjetiva, não quer dizer que ela é relativa, porque tem fundamento, e também não quer dizer que ela é individual, entende? Como pensa aí, por exemplo, o discurso mais ou menos da magia do caos, que é individualizante. Mas aqui não vamos entrar nessa polêmica agora, deixa eu parar outro dia. E aí chegamos no açúcar, chegamos no deleite. Agora sim os esotéricos vão vibrar com o que eu vou dizer aqui, porque aqui já é uma metafísica esotérica para a magia, ou seja, o tarô oculto. Gente, prestem atenção aqui, o que eu vou dizer agora. Nesse último capítulo, eu já discutia a magia filosoficamente? Já. Agora eu vou dar o quê? A minha experiência, o meu caminho, não é meu caminho, mas o que eu pude colher nessas leituras, e um grande resumo que eu acredito que orienta bastante bem o pensamento esotérico, filosófico, magístico. Então aqui é meio subjetivo, mas não é individual, entendeu? Não é individual, porque o que eu estou colocando aqui está fundamentado no Papus, no Valentim Tomberg, no martinismo, em muita gente. Então eu fiz assim uma espécie de costura que no fundo é um atravessamento originário, é o olhar do filósofo. Então prestem atenção. Então, a chave é o seguinte, gente, a chave é o número 3, o número 7, e o número 12. O 3 representando o divino, e daí por isso que a ideia da trindade é uma ideia universal, que aparece com certa universalidade, e o divino representa o iode, e representa o cardinal, os signos cardinais, que é Ares, Libra, Capricórnio e Câncer. O 7 está ligado ao humano, portanto o segundo rei, e os signos fixos. É interessante observar que o 7, gente, ele é composto de 3, olha o divino, mais o 4, que é a natureza. Então, o ser humano é uma mescla de 3, divino, mais o 4, que é a natureza. Ou seja, o ser humano é a ponte entre o 4 e o 3. Por isso que o ser humano é o 7. Por isso que o ser humano enxerga 7 cores do arco-íris. Por isso que o ser humano tem 7 faces, tem 7 buracos na face, como diz Blavatsky, lembra muito bem isso, na Autonso Secreto, o Guglom e 6. Assim como tem os 7 dias da criação. Então, essa metáfora do 7, é uma metáfora a respeito da natureza humana. Algum descâmbulo até para a ideia de 7 raios, essa coisa toda, né? Então, preste atenção que o 7 é humano, tá? Porque é um número de síntese, né? E isso tem a ver com a fã do carro, também a gente vai ver depois. Bom, e o número 12, é o número da natureza, né? 12 signos, 12 apóstolos, 12 meses, 12 horas do dia, 12 horas da noite. E se vocês prestarem bem atenção, olha a misteriologia se desvelando, né? E aqui eu estou só trazendo alguns insights misteriológicos que eu fui colhendo ao longo desse tempo. O 12, se você fizer a edição teosófica que o doutor Papos nos ensina, ele diz, 12 é igual a 1 mais 2, que é igual a 3. Ou seja, a natureza é um retorno ao divino. Olha como interessante. Assim como o 12 na edição teosófica dá 3, esse misteri está dizendo, a natureza é o retorno ao divino através do humano, né? Não é à toa que Jesus Cristo, olha aí, tem que ser, o divino tem que se humanizar para que a natureza através do humano chegue ao divino. Entende? Então, por isso que essa ideia de um Deus que se humaniza, ela é própria do Espírito. Você consegue entender isso? Ou seja, o cristianismo histórico, ele só está cumprindo, ele só está expressando uma verdade metafísica. e é isso que é o cristianismo esotérico, a galera não entende, a galera quer pirar, mas o cristianismo esotérico é só isso. É você dizer que a história da teologia cristã, os mistérios cristãos, estão expressando uma verdade mais originária, metafísica, que transcende todas as religiões. Ou seja, a ideia de que o quê? De que o humano é o mediador da natureza e o divino. Então, quando Deus se humaniza, ele está querendo o quê? Ele está querendo procurar uma outra mediação para o processo da reintegração. Ele está cumprindo essa ideia, vamos dizer assim. Olha como é interessante. E aí, olha a loucura, loucura assim, é loucura no sentido fantástico, parece assim, está combinado. Mas olha, se você somar 7 mais 3 mais 12 vai dar 22. Não é verdade? 7 mais 3, 10. 10 mais 2, 22. Ora, são 22 arcanos maiores, são 22 letras hebraicas, são 22 caminhos da água e da vida e são 22 capítulos do Apocalipse. Então, o mistério está em você meditar como cada coisa se conecta com a outra. Esse é o grande mistério. Esse é o grande mistério do exoterismo, entendeu? Tanto que existe até galera que tentou evocar uns espíritos aí para poder dizer como era isso, né? É por isso que quando a gente começar a conhecer o Levi, a gente vai relacionar com o Apocalipse, que a gente vai meditar nisso, né? É, ou isso aqui faz muito sentido, está todo mundo aqui pirando coletivamente e vocês estão indo na minha onda. Porque, pelo amor de Deus, né? Isso é incrível. Então, isso aqui é uma comprovação histórica? Não. Isso aqui prova alguma coisa? Não. Isso aqui é um mistério. Isso aqui é um arcano. Isso é algo para nós meditarmos e nós mesmos encontrarmos a luz do nosso caminho, a nossa conexão com o mistério. Então, é na meditação sobre esses mistérios que eles se desvelam. Porque quando você conversa sobre o mistério, o mistério também conversa sobre você. E quando ele conversa sobre você, o negócio, o bagulho fica doido. Então, o bagulho fica doido quando ele conversa sobre você. Então, o que acontece? É isso que a gente vai estudar, né? É isso que a gente vai ver. É isso que é entrar no caminho oculto. Por isso que só pode ser expresso pelo bafomé, né? Como a gente viu em outras ocasiões, né? Ou seja, o bode, o processo é do bode ao anjo. Essa é a questão. O bode é a natureza. O anjo é o divino. O ser humano é o solvico agula. O ser humano é o mediador. O ser humano é o processo alquímico de transmutação da natureza no divino. Então, o ser humano é os peitos do bode do bafomé. Mais ou menos isso, né? A gente tem o bode ao anjo. Eu até pensei que isso poderia ser um título de um livro, né? Do bode ao anjo. O que vocês acham? O título de um livro, o texto de um livro. Do bode ao anjo. Ou seja, o processo alquímico, né? De transformação das trevas em luz que ocorrem em Deus, na natureza e no homem. Prestem atenção. Essa saída das trevas para a luz, meus amigos, é da natureza, é, meu Deus, do homem e do divino. O próprio Deus, ele sai das trevas para a luz. E quem vai mostrar isso é Jacobo M. Isso é um outro assunto que a gente vai ver depois. Porque isso tem a ver com o fundamento mágico. Calma que tem mais. Calma que tem mais. Ó. Ah, eu sabia que vocês estavam doidos que eu falasse sobre isso. E eu sei que se eu não falasse sobre isso aqui, vocês iriam me perturbar. Então, eu trouxe por quê? A chave geral da magia no tarô oculto. Gente, o que é tarô oculto? Tarô oculto é toda a relação do tarô com a cabala. Se você acha, se você tem fé, se você acredita que a árvore da vida, que os caminhos estão expressos a partir dos lames do tarô, então, você acredita num tarô oculto, num tarô esotérico, num tarô hermédico, vamos dizer assim, né? Então, a chave geral da magia está aqui. Por que que está aqui? Eu vou explicar pra vocês. Porque é o seguinte, nós estamos em Malcute, né? Nós estamos no mundo terreno, aqui dos quatro elementos. A magia só é possível porque acima de Keté tem o abismo. Esse abismo, ele nutre toda essa árvore com acrescenta. Ele sempre vai acrescentando. Por isso que um mais um é três. Entende? Por isso que o casal gera o filho. Por isso que a natureza junta um bocado de átomo, tem um ser humano falando. Então, a magia que tem na natureza, que tem no mundo, ela desce lá de cima que para baixo. Tá certo? Então, o que que acontece? Então, onde é que o tarô está expressando a magia? Ele está expressando o processo mágico, mostrando que cada arcano é uma tarefa que você tem que exercer para que aquela sua magia, aquela sua intenção desça do plano do possível e se passe pelo caminho da probabilidade e se torne real. Entende o que eu quero dizer? Então, do possível ao real é de cima para baixo. Do virtual ao real. Então, você pode perceber o tarô como uma chave mágica de como fazer descer o download. De como fazer descer a energia espiritual, vamos dizer assim, a magia, etc e tal. Também serve para você pensar isso aqui como um mapa dos mediadores, um mapa dos anjos, um mapa das hierarquias, um mapa desses seres divinos que você pode contactar. Tá precisando de força? Contacta os anjos de Geburá. Tá precisando de misericórdia? Contacta os anjos de aqui, de Chesed. Tá querendo adivinhar? Tá querendo fazer tarô? Tá querendo fazer baralho? Tá querendo saber alguma coisa de alguém? Aí usando aqui, a energia lunar, que é a energia dos sonhos, etc e tal. Então, que o tarô esteja expresso na árvore da vida, liga o tarô como chave geral da magia. Agora, é claro que essa relação da árvore da vida com as letras do alfabeto hebraico e com o tarô, há muitas divergências. Existe a escola inglesa que pensa de um jeito, existe a escola francesa que pensa do outro, existe uma escola brasileira que pensa do outro, talvez existe uma escola alemã e vai ter mais ou menos a nossa, tá? Com o tempo vai ter mais ou menos a nossa, que é basicamente uma continuação da tradição francesa. Então, a diferença básica, para vocês entenderem com calma, é que a tradição francesa, ela considera que o mago, o arcano 1, é alas, né? Alas é a primeira letra do alfabeto hebraico e o mago, ele é, tanto que a letra Alex, ela tem os bracinhos para cima e os bracinhos para baixo, igual ao arcano do mago. Você pegar aqui o arcano do mago, olha o mago, ele tem um bracinho para baixo e um bracinho para cima. Vocês conseguem ver? Eu li, se eu falei isso no primeiro capítulo, né? A gente vai ver isso com calma. E aqui, a letra Alex, você presta atenção, o bracinho para baixo, o bracinho para cima, né? Então, para a tradição francesa, o arcano 1 é o mago. Na tradição inglesa, não. Na tradição inglesa, o arcano 1 é o louco, o mago é o 2. E aí, como é que eles vão explicar isso? Aí já é uma outra questão. Anael, qual é a verdadeira conexão? Qual é a verdadeira? Qual é a verdadeira ligação? Gente, nenhuma. Tudo é uma misteriologia. Tudo isso é você praticar, meditar e ver qual faz sentido para você, sabe? Eu não vou aqui impor que a verdadeira é a francesa, não. Eu trabalho com a francesa. Isso significa dizer que isso vai cair melhor para você. Se faz sentido melhor para você a inglesa, tudo bem, tranquilo, ótimo. É bom que tem como comparar e tem como a gente conversar. Porque o símbolo, ele permite isso, entende? Isso é um poder que tem no próprio símbolo, né? A magia é um poder da linguagem. A magia não é um poder do mago. A magia não é um poder da natureza, a magia é um poder da linguagem, né? É a linguagem que preenche a natureza, né? E as leis da natureza, os sons, essa linguagem entrando nela e a linguagem entrando no humano a gente expressa e cria o mundo, né? E cria, assim, a sociedade, a cultura, etc e tal. Então, o símbolo, ele tem esse poder. Por quê? Porque o símbolo, ele não se esgota. Ele pode representar várias coisas ao mesmo tempo. Então, o Papos diz isso muito bem, né? Eu não vou dizer todas as conexões porque isso é uma tarefa sua. Isso é um aufgabe, como dizem alemãs, é uma tarefa. Então, não tem que desvelar o véu de Isis. Não tem que rasgar esse véu para a humanidade. Quem está dizendo por aí que rasgou o véu e revelou tudo está mentindo. É um mentiroso porque o mistério não se deixa desvelar. O mistério, ele mesmo se oculta. O mistério, ele mesmo se protege. Então, começa a não fazer sentido certas coisas para a pessoa e está tudo bem porque a galera não entende a fenomenologia do mistério. O modo do mistério se comportar. O mistério, ele tem um comportamento que a gente que estuda o filósofo da magia vai ter que entender esse comportamento do mistério que a gente vai entender em outras aulas, em outras explicações. Então, a gente não vai aprofundar aqui agora com essa relação, mas ao longo dos capítulos do Elifas Levi, a gente vai lá, capítulo 1, a gente vai pensar esse caminho também da vida, a gente vai pensar esse caminho, a gente vai pensar esse arcano, a gente vai pensar também o primeiro capítulo do Apocalipse e tentar encontrar as conexões entre esses três. Está certo? Bom, o sistema geral da magia é a parte final, tá? Bom, o sistema geral da magia, gente, é o seguinte, aqui eu compilei o que seria, vamos dizer assim, o sistema geral da magia de monstro esotérico. A magia, ela tem a ideia do quaternário, certo? mas ela tem sempre a ideia de um centro desse quaternário que é o homem, entende? O humano, ele está no centro do salão, no centro do templo, porque ele é o momento em que a natureza entra nele para alcançar o divino. Então, o quinto elemento, a rosa na cruz, o vermelho, é também importante. E aí, a cabala cristã, que coloca a letra no meio de Deus, porque aqui é Iot, Re, Val, Re, Jeová, e aí, Eruvá. Então, esse quatro aqui é justamente o imperador, né? O Jeová é o imperador, né? O quatro arcã do tarô. Então, é o pai, né? Então, é a estrutura originária de tudo. Mas, esse quaternário que é uma cruz, ele também tem uma rosa, um fogo, um xin. E esse fogo é o humano, né? Por isso que na cabala cristã, eles acreditam o xin, que é o roxin, né? O roxin é o grande hebraista que acreditou o xin, e ele diz, o Cristo é esse xin, é esse fogo que renova a natureza inteiramente. E aí, quem estudar o Levi sabe, né? Que é igni natura renovato integrai, né? Inri, Inri Cristo, né? Igni natura renovato integrai, que é, pelo fogo, a natureza se renova inteiramente. Que fogo é esse? Essa letra xin, é esse quinto elemento. Ou seja, através do humano, a natureza se renova inteiramente. Tá claro isso pra vocês? Então, esse quinto elemento, ele é importante, que é o humano. Vamos lá com calma, preste atenção, com calma. Igni natura renovato integrai. A sigla Inri, lá na tradição, que é, eles dizem que é assim, não, isso é latim, e tá escrito Iesus Nazareno, Rex Iudeorum. Ou seja, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Essa, gente, é a interpretação exotérica, popular, para as massas, para o leigo, para a religião de Estado, para a religião que tem a ver com reger a comunidade, reger a população. exotéricamente, Inri, quer dizer, igni natura renovato integrai. Quer dizer, pelo fogo, a natureza se renova inteiramente. Isso está lá em Elif Levy. E esse fogo é o quê? É o Cristo, é o Shin, que renova toda a natureza. Então, o próprio Cristo, é a ideia de que a humanidade é a redentora, é o processo redentor. O processo redentor acontece no humano, e isso prepara o humanismo. A gente vai ver que o humanismo tem essa raiz cristã, tem esse desobramento do cristianismo. Quem estudou sabe disso. E aí, vamos aqui. Sistema geral da magia. Espaço mágico, tempo mágico e iniciação. Novamente o três, né? Espaço mágico seria a natureza, tempo mágico seria o humano, na medida que o humano é temporal, na medida que a consciência humana só consegue se pensar como narrativa, como história, da infância para a velhice, a morte, né? Ou seja, nós somos atravessados pelo tempo, o tempo é a categoria mais original, na área da experiência humana, que gera memória, que gera relação com o passado, com o futuro, e o processo iniciático, que é o próprio Deus, que é quando esse humano consegue entender o processo e se integrar novamente, né? Ele consegue sair das trevas para a luz, ele consegue criar o sentido, ele consegue se reconectar, ele consegue ser fiel à comunidade, a exercer o sacerdócio do divino, né? E aí, vamos lá. No espaço mágico, olha como é interessante, existem basicamente três coisas. existe o fundamento, e no terreiro de um bando, vocês podem prestar atenção, que as pessoas entram, elas beijam o centro do chão, ali é o fundamento, ou seja, ali é o assentamento. Todo espaço sagrado tem que ter um lugar que escoa a energia, como se fosse uma pia, porque aquela energia vai ficar circulando, e se ela não tiver para onde escoar, ela vai trazer malefício a quem está ali. Olha como é sério, gente, de fazer magia. Tem muita gente doidinha por aí que acha que é pegar mesmo na internet um feitiço, abrir e pronto, e depois não entende que aquela energia que ele evocou, ele tem que saber escoar essa energia. Então, se você não sabe fazer um assentamento, se você não sabe criar um fundamento, um cruzeiro, alguma coisa que as energias venham ali e escoam, você vai começar a fazer magia, e depois você vai começar a estar com a vida toda, toda assim, atravessada, cheia de coisa, não dá tempo para nada, angústia, sabe assim quando o destino vira você de cabeça para baixo e você vira um pendurado do tarô? Pronto, é basicamente aquilo, né? Não é à toa que a hiperatriz ou a cano 3 é a sagrada magia e o pendurado é o 12, né? 1 mais 2, 3, talvez tenha a ver com o uso errado da sagrada magia, né? Você fica pendurado. Então, o fundamento é interessante. E esse fundamento é o um grunde, né? Esse fundamento é o abismo no divino, né? O próprio Deus tem o fundamento. Olha como é interessante. O próprio Deus tem uma raiz. O próprio Deus tem um buraco negro dentro dele, vamos dizer assim, que é as trevas divinas, que é o Ainsof, mas não é o mal. Então, esse fundamento, esse abismo, ele tem que ser uma regra central do espaço mágico. Outra regra central do espaço mágico é o altar. se tem o fundamento, se tem o fundamento, casa 4, fundo do céu, aí para os astrólogos, tem que ter o altar, ou seja, tem que ter o meio do céu. O altar, ele vai representar propriamente o divino. Aí sim é a vela, aí sim é as imagens, ou seja, dentro de um terreiro de Umbanda ou de qualquer religião, nós temos ali a natureza, aí que é o chão, né? Ali, temos o humano, que são as pessoas, e temos o divino, que são as imagens, as velas, os santos, os ícones, os ícones dentro do espaço mágico representam Deus, homem e natureza, a ideia do divino, né? Então nós temos o altar, altar, que fica no alto, ou seja, fundamento baixo, altar acima. Então existe um lugar que a energia vem do altar e ela desce para o fundamento. Entende o que é descarregar? Por isso que um terreiro de Umbanda, por exemplo, aquele giro que o caboclo dá, aquele giro que a entidade dá, que todo mundo dá, ele é muito importante. A mandinga está toda ali, a mironga está toda ali, porque é ali que você está tirando a energia ruim e escoando aquela energia, girando, olha como é interessante, né? E aí nós temos também o processo das igrejas evangélicas, né? Agora se ela sabe estabelecer o fundamento, aí é outra questão, eu não quero entrar nessa questão agora, né? Mas enfim, elas colocam um guardião, às vezes ali, você coloca um homem ou mulher tudo engravatado ali para receber o pessoal que está entrando, né? Você vê que ele é o guardião, né? Essa é a ideia dos guardiões do templo. Então intuitivamente o processo evangélico também tem magia, né? Não é à toa que tem aí um domínio sobre as pessoas, mas isso é uma outra discussão, tá? E tem o círculo. O círculo é o templo, né? O círculo seria, por exemplo, o espaço que delimita o que é o templo e o que é fora do templo, né? É claro que nesse círculo representa o humano, representa a galera que está girando, né? Representa os participantes, né? Representa as entidades, os cavalos, né? Como dito, né? Aqueles que vão receber as entidades, etc e tal. Então o círculo é basicamente isso, tá? Esses são os... Esse círculo também tem a ver com os quatro elementos, também, viu? No círculo mágico, os quatro quadrantes, né? Que são o quê? É a ideia de que esse universo é permeado por seres divinos e os quatro quadrantes é como eu vou conversar com eles, é como eu vou chamá-los, representa eles aqui. Então o círculo representa essa dimensão cosmológica da magia, tá claro pra vocês? E aí vamos aqui pro tempo mágico. O tempo mágico é que é interessante demais, porque dentro do pensamento mágico existem as horas mágicas, nem toda hora é hora de fazer magia, né? Nem toda hora é hora de rezar, né? Nem toda hora é hora de ser só profano. Então a hora mágica ela diz o seguinte, tem certos horários do dia que tem força e tem poder. Seis da manhã, seis da tarde, meia-noite e meio-dia, né? Que a gente sabe, seis da manhã é o portal do outono, meio-dia é o portal do verão, seis da tarde é o portal do outono, onde as frutas estão caindo, aquela coisa do meu lúgub, né? Ali do escorpião e meia-noite é o portal da... o portal da... meu Deus, do inverno. Inverno, inferno, né? Olha como é interessante, né? Então da escuridão, da chuva, né? E tal, do processo todo. Então existem as horas mágicas. Isso existe por quê? Porque existe o tempo mágico. Ou seja, existe o tempo pensado a partir do horizonte mágico, né? O fato de ser de noite ou ser de dia. Existem também as conjunções astrológicas, as conjunções... Ó, horas mágicas, a gente pode pensar que é a natureza, novamente, né? Por que é a natureza? Porque é dia ou é noite, né? Porque a magia é a noite ou a magia é de dia. Depende, né? Até o ponto da preta mandinga, né? Ela faz de noite e confirma de dia, né? Preta mandinga é da alta magia. Ela faz de noite e confirma de dia. Então essa ideia do dia e da noite é a natureza. É o ciclo da Terra. Então a hora mágica, ela está no pilar natureza. Natureza, homem e Deus. Natureza, homem e Deus. Guardem essa chave, pelo amor de Deus. É a chave teosófica que desvela tudo. Então horas mágicas é a natureza. Conjunções astrológicas é o humano. Por quê? Porque a astrologia é uma percepção humana. É como o ser humano entende a linguagem celeste. Então a astrologia ela faz sentido porque ela consegue se comunicar com a mente humana. É um simbolismo que a mente humana entende. Então as conjunções astrológicas influenciam bastante principalmente na magia astral e na magia hermédica. Então nem todo momento astrológico é o momento propício para realizar tal, 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 tal ato mágico. E o calendário litúrgico está ligado a Deus, só o divino, que é o calendário da religião. Páscoa, Natal, o Sabás, as Riras, as festas de Oxóssi. Então toda religião tem um calendário litúrgico. E esse calendário litúrgico, gente, ele é um portal mágico. Ele é uma oportunidade mágica. Ele é um momento propício do tempo para realizar orações, oferendas, expiações, jejuns. Nem todo momento do tempo é um momento propício ou melhor possível para a experiência mágica. Então vai começar agora, por exemplo, a quaresma de São Miguel. A quaresma em geral. Então se você sente conexão com a Grégora Cristã e entende a dimensão mágica dela, que o catolicismo expressa muito porque ele é antigo, ele é mais antigo que o protestante, por isso que a magia está muito visível no catolicismo, a magia cristã, então você já se prepara. Então é um momento mágico, é um momento propício para, sei lá, ficar mais prudente, para refletir mais, para me abster mais. Enfim, é a ideia de que existe um calendário litúrgico e, portanto, existe um momento do tempo que tem potência mágica maior. E a iniciação? O que é iniciação? Você é uma pessoa comum e, de repente, você passa por um rito em que, nesse rito, você vai zelar pelos deuses para a comunidade. Ou seja, você vai representar os deuses para a comunidade. Você vai amadurecer. É tipo assim, os índios, por exemplo, quando a menina menstrua, ou a criança passa, o adolescente passa a puberdade, ali tem um rito de passagem. Ali é um rito iniciático. Por que é um rito de passagem? Porque agora ele deixa de representar uma coisa para a comunidade e passa a representar outra. Quem disse é o Michele Ad, no C.H. de Profano. Isso é lá o conceito de iniciação. Então, o que acontece? O conceito de iniciação é religioso. Toda religião tem iniciação. A iniciação cristã, por exemplo, é o batismo. O batismo é o tipo de iniciação cristã. No caso da Igreja Católica, tem os sete sacramentos. Olha como a Igreja Católica preserva uma memória mágica muito forte. Não é à toa que quem se assusta com magia se afasta do catolicismo. O catolicismo é que tem a dimensão mais mágica e cristã. E aí, dentro dessa iniciação, nós temos o leigo. O leigo é aquele que, olha, eu não quero me meter com religião, com iniciação, eu não quero viver minha vida normal, respeito divino, respeito sagrado, domingo, mas eu quero viver minha vida procurando matéria, tá tudo bem. Esse é o leigo, tá? Tem o probacionista, que é aquele que já é o noviço no santo daib, né? É aquele que é o médium da Umbanda que tá se desenvolvendo. O que é o probacionista? É a pior fase, né? Que é aquele que você tá entre no limiar entre as trevas e a luz. Você tá entre a manhã e a noite, né? Seis da manhã, seis da tarde, são horários de, assim, um tanto difícil, principalmente seis da tarde, porque é a transição, né? De dar luz pra escuridão, enfim. Então, é o probacionista, ele é um processo tenso. E tem, finalmente, o neófito. O que é o neófito? Neófito quer dizer nova planta. Fitos. Fitos quer dizer planta, Neo quer dizer novo. Ou nova planta, porque agora ele renasceu dentro dele mesmo. Agora ele teve o renascimento espiritual. Agora ele não é mais só o Pedro Alain. Ele é o Anael, né? Ou seja, agora ele não é mais só o Saulo. Ele é Paulo, né? Ou seja, agora ele tem uma persona celeste, uma persona mágica, a criança mágica, né? Tem a figura da criança, do menino Jesus, né? Do Tiferete, né? Que é o centro solar, que é uma criança, né? O Suarcan do Sol, né? Que tem aquela criança no cavalo lá, naquelas crianças ali, no Mazel, e aquelas crianças lá no muro, né? Então, essa ideia de que a nossa matéria veio parir uma persona celeste. Isso reencarna. Isso fica para sempre. Isso fica na eternidade. Então, é um processo alquímico, né? Então, o eu lunar produzindo um eu solar, né? Ou seja, a criança mágica, exatamente. Então, esse é o neófito. Esse é o processo de iniciação. Então, o nosso processo é parir uma força angélica. É parir uma persona celeste em que nós seremos eternos nessa persona. Porque essa persona celeste ela também simboliza a passagem do próprio Deus do fundamento para o ato de tornar-se Deus, tá? É isso. Meu Deus do céu. Eu acho que deu duas horas. Não sei. Ou mais de uma hora, enfim. E aí eu vou abrir para perguntas para vocês falarem alguma coisa. Encerro a minha apresentação aqui e abro para perguntas de vocês. Levantem a mãozinha, comentem alguma coisa. Podem falar. É isso por hoje. Fala, galera. Boa noite, boa noite. Boa noite. Estou escondido na tela. Parabéns, galera, pela aula. Fantástico, fantástico. Muito bom. Aquela associação que tu fez no começo entre o arcano da lua, né? E a fase noturna da alma achei bem interessante. Bem interessante mesmo. E o Eremita, né? Mas eu queria perguntar para ti. Falar, acho que o homem, né? Tem uma associação muito grande com o sete, né? E aí são sete dias da criação. E aí eu me lembro que eu vi em algum canto um possível homem do oitavo dia, né? E eu queria saber se isso existe em algum canto aí da cosmovisão esse homem do oitavo dia. E aí Sim, o oitavo é o Cristo, né? É o Mercúrio, né? O oitavo é o oito que está ligado nos números avatars, né? Então, o oitavo é a síntese do humano. O humano é o sete, né? Por isso que o oito é a justiça. Por que o oito é a justiça? Porque esse humano completa o processo humano, completa o sete, ele é harmonizado com o céu e a terra. Ele é ajustado com o céu e a terra. Então, o oito estaria ligado a isso, né? Sim, foi gravado. O Léo confirma se foi gravado. Aí, quem precisar sair vai ficar gravado, tá? Foi, pronto, tá ótimo. Então, tem esse espaço com o oitavo, viu, o oitavo, que é a ideia do Cristo, do Mercúrios, né? Do Buda, né? O Buda também era chamado de Mercúrios, parece, né? Primitivamente, é o que ela chamava ele de Mercúrios. Então, tem o oitavo como meio que mediador. Agora, acho que o oitavo primeiro foi o Igor, depois ela diz o Marcos. Boa noite, boa noite a todos do grupo. Professor, você estava explicando no começo sobre que a magia no início da humanidade era algo normal. E aí, você associou a perca dela com o capitalismo. Você pode aprofundar um pouco no tema? Bom, interessante isso. É porque, assim, quando a gente fala de capitalismo, a gente vai falar de modernidade. Então, modernidade, capitalismo estão intrinsecamente ligados, né? Tanto que o Estado moderno é um Estado capitalista. Então, o que acontece? Acontece que quando o capitalismo historicamente se consolida, né? As relações humanas vão mudando e nós passamos a enxergar o mundo como algo que está aí para nós, para nós usufruir, para nós destruir a natureza, né? E não perde essa dimensão do outro também. E a dimensão do humano que vive agora para trabalhar e não trabalhar para viver. Por quê? Porque o capitalismo, isso é muito óbvio, né? É um sistema onde aqueles que produzem não ficam com a produção. Quem produz é os trabalhadores. eles não ficam com a produção. A produção não é para atender necessidades humanas. A produção é para atender o lucro. Você vai dizer assim, né, como é que você me prova isso? É muito simples. Na era vagas, por exemplo, tinha gente faminta, teve uma superprodução de café. O que o governo fez? O governo comprou o café e queimou o café. Ele não deu para as pessoas. Por quê? Porque se ele desse para as pessoas, o preço do café ia cair. Então, para proteger o preço, eu crio uma escassez artificial. Eu crio uma fome que não precisava existir diante da natureza. Então, essa sociedade do objeto, do fetiche, do viver para trabalhar, já que o trabalho não é para atender necessidade humana, então eu tenho que cada vez trabalhar mais para poder enriquecer esse lucro que é infinito, que não tem fim. Então, isso cria uma sociedade do cansaço. Isso cria uma sociedade de desencanto. Isso cria uma sociedade da depressão. isso cria uma sociedade da ansiedade. Isso cria do mundo fabril, do mundo das marcas, do próprio positivismo. É um sintoma dessa doença da modernidade. Então, é esse mundo capitalista nesse sentido. Porque é um mundo onde você não tem mais tempo. É um churrão. Onde você não tem mais tempo para sua família, para cultivar arte. Você mal tem tempo para construir um grupo de filosofia da magia, elaborar um slide, porque você está vivendo para trabalhar e não trabalhando para viver. Se daí a melhor sociedade seria o socialismo, comunismo, anarquismo, é uma outra discussão. Eu acho que o que é patente, que todos nós temos que admitir, porque é racional, porque é lógico, é que o capitalismo é eticamente indefensável. Por que ele é eticamente indefensável? Porque ele é o sistema que ele prefere proteger o preço do que proteger o ser humano. Ele coloca o lucro e o preço acima da dignidade humana. Então, isso é tudo. Isso é tudo, mas você não pode admitir que isso é eticamente indefensável. Então, se ele não é eticamente indefensável, ele está corroendo o tecido fundamental da sociedade, que é a ética, que é os valores de comunidade, que é os valores éticos morais. Se você errói esses valores, você errói o tecido social. E olha que você é meio conservador falar isso, né? E mesmo assim, você pode, por exemplo, ser conservador, por exemplo, não é o meu caso. Isso é crítico do capitalismo, né? Ou seja, você pode dizer, poxa, eu quero ter tempo para a minha família e para os meus filhos. Eu sou conservador, eu quero minha família, eu quero meus filhos, eu quero ter mais tempo para eles. Eu não posso porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que viver para trabalhar. Então, a pessoa conservadora também pode ser anticapitalista. Não é o meu caso, eu não sou conservador. É só para mostrar como até uma perspectiva conservadora pode ser anticapitalista, né? Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Aí, entrando na filosofia da magia é porque tira os deus, tira o encantamento do mundo, tira a arte do mundo. Gente, as cidades são feias. A sua casa, a nossa casa é uma máquina de habitar, não é um templo. Sabe, você vai nas ruas, urbano, meu Deus, cadê a arte, cadê a vida do mundo? É tudo venda, é tudo número para ligar, para vender, porque é 10% de juros. Sabe, esse mundo do número que é o mundo da cifra, que é o mundo da besta, né? Então, isso tem a ver com uma sociedade do tipo capitalista. Quem pegou a votar agora foi o Zil Marques. Boa noite, boa noite, pessoal. Quando o profissional fala de alma mundo e sobre essa conexão que nós, seres humanos, temos, essa ligação que tem a natureza em nós, nós a natureza, o divino, essa representação até da árvore da vida na cabala e tal, me fez lembrar até um pedaço de uma entrevista que eu vi muito interessante, talvez vocês poderiam ter visto em algum momento o que foi tipo um teste que alguns cientistas fizeram com uma espécie de captador de som especial que eles fizeram um experimento interessante, né? A pessoa estava contando e me lembrou muito isso, que eles colocavam esses aparelhos em algumas árvores e solicitavam a uma pessoa e eu colocavam um machado para ela e diziam assim, ó, vai como se você fosse cortar mesmo essa árvore, vai com aquele intuito de cortar e quando a pessoa ia cortar o aparelho, ele captava um uivado que surgia como que daquela situação como se saísse das árvores, né? E aquilo eu achei muito, muito interessante e entendendo sobre a alma mundo e sobre toda essa conhecência, isso me lembrou muito isso e é interessante demais, demais. Outro ponto aqui que foi dessas partes finais que foi falando, deixa eu voltar aqui um pouquinho da, quando eu estava marcando aqui, sobre o espaço mágico, Altar, tal, toda aquela ideia de fundamentação, os horários certos para magia e tal e mostra, pelo menos, eu percebo a seriedade de se fazer magia porque a gente às vezes fica nesse encantamento e, poxa, que fantástico, já tinha essa intuição em mim mexendo em alguma coisa e a vontade que você tenha de experimentar na prática e, de fato, essa vivência, essa experiência, contudo, uma das coisas que até hoje sempre, no que diz respeito à magia, foi pensar na seriedade dela, tanto que talvez isso esteja permeado na cabeça de todos aqui, eu não sei, se quiserem, obviamente, vão poder comentar alguma coisa, a gente sempre se atrela à ideia do sacerdote como aquela pessoa preparada com um conhecimento diferenciado para a prática de magias e estamos nós aqui buscando esse conhecimento mais lapidado, mais claro, mais sensato sobre essa temática e, obviamente, eu acredito que todos aqui também, aliás, pelo que eu percebi no grupo, tem pessoas que já fazem as suas práticas magístas, mas se o profissional também puder falar um pouquinho, por exemplo, justamente desses pontos, porque hoje você entende que, por exemplo, no terreiro existem seus fundamentos de proteção, eu assisti um vídeo de um sacerdote que se eu não me engano era da Jurema ou alguma coisa do tipo e ele fala sobre, ele chama de tombamento, então ele estava explicando, é de pessoa para pessoa e cada um vai de acordo com a sua ciência, aí ele, por exemplo, por exemplo, a pessoa vai abrir um terreiro, não é de qualquer jeito, obviamente, então pega-se ali alguns objetos como na entrada da porta, um ímã com três pregos com ponta para cima, eu falei, cara, que interessante essas ligações que tem nesse processo, assim, é muita coisa mesmo, né, é só essas observações mesmo. Não, muito interessante você estar falando, é, como a magia, ela imita o ato da fundação, né, o ato cosmogônico, teogônico, né, o Deus criando o mundo, Deus criando o mundo, então o rito, a fundação do templo, é uma imitação disso. Falou das plantas, tá, o do mundo, acho interessante, porque tem um vídeo aqui no YouTube, é, do rapaz que ele, ele foi preso, né, e ele ficava cuidando de pés de maconha, né, e aí a polícia pegou ele e foi preso. E ele contando, extremamente interessante, ele contando que as pessoas sabem que a polícia tá pra chegar, porque as plantas murcham antes dela chegar, e aí todo mundo foge, ele diz isso na entrevista, ou seja, toda pessoa que, que planta e tal, sabem disso, quando a planta murcha, a polícia tá vindo, todos fogem, por isso que eles não são pegos. Olha, olha o pensamento mágico, né, e olha essa ideia de que a natureza tem uma linguagem, ela responde, como que a planta faz isso, né, então assim, talvez os pensamentos, né, talvez, enfim, de ir lá e cortar a planta, ela sente esse pensamento de perseguição, enfim, e aí ela acaba murchando. E isso é muito interessante, porque no Renascimento a gente vai ver a natureza, né, justamente como essa alma do mundo, a magia, a magia natural, a magia médica, a alquimia, vai ser muito essa linha da magia natural. E realmente é muito interessante, isso mostra realmente a seriedade da magia, né, então por isso que no grupo, né, no começo a galera queria fazer práticas mágicas, no grupo eu dizia, gente, vamos estudar a magia primeiro, vamos ver os fundamentos, né, eu sei que tem gente aqui que já tá avançada, inclusive mais que eu, tem gente aqui que é muito mais magista que eu, mas é aquela coisa, a gente ter essa compreensão, e realmente é muito interessante, isso mostra que existe o universal da magia, né, enfim, quem era o próximo? Acho que sou eu. Pronto, pode falar. É quem é? Tá aí nada. Show. Eu achei interessante quando você tava falando do cristianismo, né, esotérico, eu acho que é primeiro eu vou fazer um comentário e depois uma pergunta, porque assim, se você for prestar atenção no movimento cristão, evangélico, né, que não é uno, tem várias ramificações, mas você tem aqui esse movimento neopentecostal, que mexe com todas essas, muitos elementos mágicos, muitos elementos, que até tem um Instagram que eu sigo, que o pessoal faz muito meme no Instagram, eles usando pano, óleo da unção, orar sete vezes, fazer a campanha de oração do manto não sei as quantas, então existe todo um simbolismo, e meios para certos propósitos acontecerem, né, inclusive com dinheiro, cada um dá cem reais, coloca o propósito aqui para que determinada bênção aconteça na sua vida, um bom bênção de prosperidade, inclusive meu irmão nasceu num negócio desse, meu pai deu cem reais, meu irmão nasceu, então é dentro da igreja, então é real, né, acontecem as coisas, não sei qual é o que é que dá lá, no reino espiritual, como é que acontece, mas dá certo, mas assim, se você for para outras ramificações, tipo uma batista, né, as presbiterianas, elas têm um rompimento parece que total, elas tentam se romper total, né, desse pensamento mágico, né, e daquele tipo de afirmação, é só Jesus e só as escrituras, só Jesus e só as escrituras, então não existe intermediário, não existe pandaução, não existe cem reais que vai fazer o menino nascer, não existe nada, é só o poder da oração, né, o poder ali da Bíblia, né, e do seu relacionamento pessoal com Cristo, então existe um desvencilhamento, mas ao mesmo tempo, você não vê os milagres acontecerem, como por exemplo, cura, né, você não vê manifestações dentro de, das igrejas, essas igrejas consideradas sem esses elementos do reteté, sem muito esse tipo de coisa, de o cara profetizar e acontecer, de alguém ser curado, né, mas essas igrejas que tem esses elementos mágicos, que as igrejas tradicionais condenam, tem muito dessas coisas que acontecem, que são os milagres, né, o que eles dizem milagres, né, então eu acho muito interessante isso, né, essa separação, como se fosse uma limpeza, esse desvencilhamento dos elementos mágicos e ao mesmo tempo não ocorrem manifestações espirituais, é muito difícil uma cura, é muito difícil algo acontecer através de profecia, agora nessas outras que são mais condenadas pelas igrejas tradicionais, que são as chamadas igrejas do reteté, essas igrejas acontece muita coisa, gente, que vomita o tumor do câncer pra fora e ali tá curado do câncer, né, dentro de uma assembleiazinha de Deus lá dentro, não sei de onde, num barrozinho bem pequenininho, então assim, é muito interessante isso acontecer dentro das igrejas evangélicas que demonizam o pensamento mágico, né, e a segunda coisa que é mais a pergunta, não é mais o comentário, eu fiquei muito intrigada em relação a esse negócio do, da pia que você falou, exemplo, eu vou fazer uma coisa e eu preciso escoar, eu realmente não entendi, seria um altar que eu colocaria e teria que ter uma pia do lado pra escorrer, eu não entendi, sério, então eu queria que você explicasse de novo. Tá, eu achei muito interessante a tua observação que eu queria falar três coisas, na verdade, né, pra chegar na tua pergunta, por que que existe igreja protestante que se afasta da magia e que se aproxima, isso tem uma raiz histórica, porque o luteranismo, ele era acusado de se misturar com magia e com hermetismo, pela contra-reforma, então o lutero, ele tinha essa preocupação muito forte dos protestantes de tirar o elemento mágico da religião cristã, pra não parecer com o catolicismo, pra não parecer que eles estão misturando com o hermetismo, que era uma acusação que eles recebiam, dessa coisa cortar, só havia seco, sua via cardíaca, tirar a magia da jogada, tem a ver com o processo de sincratamento do mundo, né, que o protestantismo vai reforçar, ele já é sintoma do processo de sincratamento do mundo, tira a imagem, tira a vela, embora uma missa luterana, tem ainda elementos muito fortes, né, da magia católica, então tem essa questão. E outra questão também muito interessante que você trouxe aí, nas igrejas que tem mais o elemento mágico, mais pentecostal, reteté, existe mais cura e milagres, né, e naquela que tem, que não tem isso, tem menos. Isso é interessante porque é como se a magia fosse o terreno e o fundamento, né, onde a operação espiritual pode acontecer, onde a religião pode brotar, onde milagre pode brotar, né, brotar. Eu sempre lembro na Umbanda, quando eu falo assim, Umbanda tem fundamento e é preciso preparar, então essa preparação para receber a cura, essa preparação do terreno para receber a luz, para receber a dádiva, a graça, então esse preparar o terreno tem a ver com o processo mágico, a magia é esse processo de preparação, cozinhar, preparar, para receber, né, então isso mostra que o que? Que a importância do elemento mágico no elemento religioso, como a modernidade esquece, e como o protestantismo, a parte dele, vai nessa onda de negar a magia, que vai nessa onda modernizante, que é a onda contrária do Novález, Novález quer retornar à magia do cristianismo, Novález é cristão, protestante, mas quer botar a bruxaria de volta dentro do protestantismo, né, interessante isso, e a questão da pia, do ralo, do fundamento, é porque assim, num terreiro de Umbanda, num terreiro de Umbanda, minha avó dizia, né, que existe um crânio humano enterrado no centro do terreiro, tem um piso, tem um concreto, lá naquele centro tem um crânio humano enterrado, e ali tem um quadradozinho, faz um ciclozinho que é para a pessoa saber, aí os médios chegam lá e botam ali, a cabeça ali, né, esse fundamento, esse negócio da pia, do escoar, ele é um fundamento mágico, em que sentido? O que é a magia? Magia é chamar força, se eu chamo força, e essa força não escapa por algum lugar, ela vai me inflar, ela vai me inchar, então eu posso entrar num deslumbre egóico, né, ou seja, síndrome de Samael é um V.O., o deslumbre é egóico, né, explode, exatamente, até que eu estou fumando cigarro, nem fumava, até que eu estou bebendo, já estou pedindo, até que eu moro na rua, por isso que tem muito caso, gente que mexe com magia, ocultinho, feitiçaria, termina mal, e as pessoas vão lá dizer, olha aí, tá vendo, mexer com essas coisas do cão, termina mal, é porque a pessoa não soube estabelecer o fundamento, né, a pia, a pia, exatamente isso, agora onde é que tem isso na igreja de cristã, não sei, por exemplo, no Santo Daime tem o cruzeiro, né, o cruzeiro fica lá fora, é o cruzeiro a esse escoador, então geralmente é um cruzeiro, não sei como seria na igreja evangélica, mas essa é mais ou menos a ideia, e o Igor, que eu vou deixar ele falar agora, ele colocou uma questão ali, que é a questão do capitalismo que tem uma dimensão mágica, tem sim, e o Walter Beige me trabalha muito isso, né, a ideia da mercadoria virar o fetiche, né, a mercadoria ganhar força, né, a calça jeans e a menina, né, a menina vai vestir a calça jeans, ela não cabe dentro da calça jeans, aí ela vai malhar para caber na calça jeans, ou seja, a calça jeans se levanta e diz, opa, você que tem que se adequar a mim, então o capitalismo opera sim, a partir de um horizonte mágico, e o Walter Beige vai trabalhar bastante isso, viu, aí Tainá é basicamente isso, a pia, dentro de cada religião, existe uma coisa enterrada dentro do, entendeu, né, exatamente, um cruzeiro, alguma coisa que o negócio sai para lá, entendeu, sai para lá, eu acho que um pastor, quando ele joga o negócio assim, joga para ali, ali para a porta, tudo aqui vai sair, vai por ali, eu acho que é meio que o escoador, na igreja de homogêntica seria a porta, né, acho que é o Igor, pode falar aí. São muitos temas para se discutir, né, mas professor, como é que a gente estudando em casa, sozinho, praticando sem auxílio da religião, a gente pode fazer essa pia? Olha, é o seguinte, um dos processos do pensamento mágico, importante, é a iniciação, como a gente viu, né, então, se você é iniciado, se você está perto da iniciação, se você está ligado a uma comunidade, uma egrégora que vai te proteger, que vai te ensinar a fazer aquele fundamento, então, você está ligado a algum processo, né, seja cristão, seja um bandista, seja daimista, seja juremista, você estabelecer aquele fundamento, conforme a egrégora que te ampara, entendeu? Então, a chave é você entender o que que na egrégora que te ampara, é o fundamento, e aí você vai se estabelecer, tem um de Santo Adame que ele explica muito isso, né, que é aquele do Padre Sebastião, que diz assim, o que é do meu pai é meu, o que é dele eu posso usar, só não uso o que é dos outros, o que pode me derrubar, o que é do meu pai é meu, ou seja, o que é da minha egrégora é meu, eu posso usar, o que é dos outros pode me derrubar, então, a primeira coisa é você entender, qual é a egrégora que você se conecta magicamente, eu é a cristã, eu detesto o cristianismo do fundo da minha alma, sério mesmo, mas magicamente eu me conecto com ele, eu não pego da igreja, nada disso, quando eu falo de cristianismo, a galera já pega mal, vem um cristão, mas magicamente eu me conecto com ele, entendeu? Então, eu construiria um fundamento a partir de um horizonte cristão, né, sei lá, eu colocaria um cruzeiro, eu colocaria um cruzeiro no meu quintal, rezaria muito nesse cruzeiro, uma novena nesse cruzeiro, sei lá, até que ali esteja estabelecido, como é que você estabelece o fundamento? É repetindo, repetindo, eu tenho aqui um quarto na minha casa, que a gente passou dois anos rezando, toda segunda-feira, nele, em peço, esse quarto, ele tem uma aparência mágica, você entra na casa, parece que você está em outro lugar, sabe assim, fora dele, nele, você percebe a energia diferente? Por quê? Porque aqui está assentado alguma coisa, então você reza naquele canto, você assenta um esquadro por ali, né, então rezar, né, todo dia, naquele horário, naquele lugar, você vai assentando aqui e dali, faz uma oferenda, no caso, dá o candomblé, dá umbanda, etc e tal, então, eu acho que a importância de você fazer isso, não sozinho, mas com seus amigos espirituais, com a comunidade, com a sua família espiritual, com a umbanda, com a uma banda, entende? O livro do Levi, ele dá essa chave, né, você vai ver isso em blog virtual, ele vai dizer, o mago nunca ataca sozinho, o mago ele ataca em comunidade, o mago ele age com os seres divinos, com os anjos, com os amigos espirituais dele, com a egrégora dele, ele não vai sozinho lidar com o demônio, ele vai em grupo, entende? Essa é a importância da egrégora para estabelecer o fundamento, é basicamente isso, quem é o próximo? Pode falar, pode falar. Eu percebi esse transbordo espiritual em mim, e por isso que eu fiquei interessado nessa questão da pia, porque foi muito forte, e eu não cheguei a praticar nenhum tipo de magia, só estudando, conhecendo, e meio que está transbordando, minhas emoções estão à flor da pele, sabe? Estou muito sensitivo, muito emocionado, o coração, quando vocês começam a falar, dá vontade de chorar, é complicado. Exatamente, é por aí mesmo, então assim, é evocar e tirar, né? É só vicoagula, né? Tem um processo, né? Ezio Marques. Então, o questionamento que o Igor fez foi justamente o que eu ia fazer, assim, no caso, como a gente integraria na prática, por exemplo, individual num processo magístico, porque se, como você fez essa observação, né? Vai mexer com determinadas energias, precisa de um escoamento, para quem está nessa prática individual, como fazer isso e tal, é que, aliás, ultimamente, eu tenho, por exemplo, consagrado a Ayahuasca sozinho em casa, não tenho tido, por muitos fatores, não tenho podido ir em reuniões e tal, para fazer coletivo, então, eu tenho sentido esse anseio, e é uma preocupação minha, de certo, mexe com energia e tal, e, de fato, essa questão desse escoamento, desse fundamento para escoamento, me chama muita atenção, porque você fica naquela preocupação, né? E sobre a questão até de egrégoras mesmo, eu também estou num processo bem semelhante ao do Igor, eu particularmente ainda não consigo definir um egrégore, não consigo ainda perceber, estou nesse processo ainda, e depois que a gente começou, todo esse estudo de filosofia da magia, que encontrei aqui o grupo e tal, e descobri novas coisas, também isso tem mexido muito, muito, muito comigo mesmo também, eu digo mesmo, não é, assim, consagrar a Ayahuasca, né, caminho individual, não se torna tão individual, se você, por exemplo, se você vai pela linha do Santo Daime, vai cantar hino, vai acender vela, vai rezar a consagração do aposento, né? Então, se você sozinho, faz essa liturgia do Santo Daime, por exemplo, estou dizendo que é o seu caso, essa liturgia, já mostra que você não está sozinho individual, não é mais um indivíduo, é um indivíduo, não é egrégora, estabelecendo o contato, agora se você não faz assim, se não é egrégora, aí é outra questão, tem que ver como é. Eu acho o seguinte, né, que é uma opinião minha, né, eu acho que individualizar demais o processo mágico pode ser perigoso, não é proibido, né? Agora, uma forma de remediar essa individualização do caminho mágico, porque não tem como, na modernidade, a gente é individual mesmo, na modernidade, a gente vive uma coisa, de retalho, não tem como escapar disso, do horizonte do indivíduo, na modernidade, eu acho que essa é a sua questão, né? Tipo, já que não tem como escapar desse horizonte, o que nós podemos fazer? Podemos trazer uma egrégora histórica para ajudar a assentar o processo. Eu acho que você consegue quando você recupera os ancestrais, a comunidade, a história, o passado, entende? Eu acho que é uma relação com o passado, não de submissão. Ah, eu vou submeter porque o que ele disseram são verdades, eu vou seguir a religião. Não, não é o processo religioso, é olhar no passado o que é potência de futuro, o que é potência de caminho. Entende o que eu quero dizer? Então, há aí uma relação com o tempo, passado e futuro. Então, no caminho moderno, a gente não pode mais submeter ao passado, por isso que seríamos reacionários, dogmáticos, fanáticos, o fanático, o dogmático, o reacionário, é aquele que não tem coragem de enfrentar o futuro, aquele que não tem coragem de encarar o novo. Então, eu penso assim, eu penso que quando você traz uma egrégora, que é a egrégora que você opera melhor, magicamente, você está bem protegido e está bem encaminhado para um bom propósito também. Agora, isso não se compara aí para a igreja, para a comunidade, o coletivo, a comunidade, é como se potencializasse magisticamente o processo. Entende? Porque ali são várias forças, várias energias, comunidade, com essa natureza, chama-se mais a atenção da alma do mundo. A alma do mundo, ela olha mais quando tem pessoas reunidas. Aí tem aquela chave cristã, quando três estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Por que três? Por que três? Porque três é o número mágico. Um mais um, três. Ou seja, um mais um, gera o terceiro. Enfim, é por aí, eu acredito. Mas quem quiser falar, fique à vontade. Mas, mas é interessante, você quer, viu? Eu também estou nesse empreitado, viu? É, exatamente. É, pronto. É, porque a dimensão coletiva da liturgia, da religião, da magia, inclusive tem muita gente que usa até isso para o mal, né? Tem muita gente que monta um grupo e usa a energia do grupo para o seu fim. Tem muito isso, viu? Tem muito líder religioso, por aí, religiões, que usa a energia do grupo a seu favor, né? Tem que ter muito cuidado com isso que é o vampirismo, tem de fato, muito. Então, tem que ter cuidado, né? Nem todo, porque é coletivo, é mais salutado que ritual. Não. Eu acho que há uma dialética aí, né? Entre o indivíduo e o grupo, entendeu? Não é seguir o grupo cegamente, mas entender a dimensão da potência grupal. Por exemplo, eu quando vou para o Santo Daime, eu não vou pelas pessoas, eu não vou pelo lugar, eu vou porque eu sei que a potência do grupo é mais potente do que eu sozinho, né? Mas aí, claro, eu não estou tão sozinho quando eu chamo a Egrégora, quando eu canto os sinos. É a forma de sair da solidão, né? De chamar os amigos, né? Fala, Tainá. É uma pergunta que eu tinha esquecido de perguntar da vez passada, agora eu lembrei. Você tinha falado de Jesus e Buda, certo? E você fala de Cristo também, Cristo como uma chave, essa chave espiritual maior, né? Que traz essa compreensão e uma ponte que nos liga a Deus por ele ser essa ligação com o divino, né? O humano divino. Mas você também fala de Buda. Existe uma separação entre Cristo e Jesus? A pergunta é, Cristo, seria uma forma de ser como, por exemplo, Buda e Jesus? Ou Cristo é Jesus? E Buda, somente alguém que chegou a um nível espiritual muito alto, mas... Não sei se tem que ter me perguntas, mas quem é Cristo, né? Cristo é Jesus ou Cristo é qualquer pessoa que consiga chegar à iluminação? Olha, essa pergunta é muito boa e eu vou responder ela no horizonte do cristianismo esotérico, certo, né? Que é o esoterismo cristão. Primeira coisa, Cristo é um título, né? Cristoso, ungido. Jesus foi o homem, né? Então, esotericamente, Jesus é o quaternário e Cristo é o ternário. Se o ser humano é sete, Jesus é o quatro, Cristo é o três, né? Então, eu não gosto da palavra iluminação para se referir ao cristianismo, porque iluminação tem uma conotação oriental, né? Ali do yoga, que talvez não seja bem essa experiência na via cardíaca, né? Na via cardíaca, talvez o conceito melhor seja bem-aventurança, bem-aventurado, né? Os que estão com o Espírito Santo. Então, é uma outra terminologia, acredito também que é um outro sentido, pode ser até a mesma experiência, um santo católico, ele se ilumina e um santo budista tem uma bem-aventurança. Pode ser que se refira a mesma coisa, mas eu acho que o sentido é diferente, entende? E aí, vamos lá. Cristo, o que é Cristo no cristianismo esotérico? O cristianismo esotérico, ele tem uma coisa interessante, ele acusa a igreja católica, a igreja evangélica de ser um jesuízo, porque a igreja evangélica, a igreja católica cultua Jesus, não cultua o Cristo. O Cristo é outra coisa. O Cristo, ele é um princípio espiritual, é a segunda força da trindade. Temos o Pai, que é o abismo, o passado de Deus, temos o Cristo, que é, onde as forças, nós já acompanhamos, que o Pai explode a rosa na cruz do Cristo, e temos o Espírito Santo, que é o perfume da rosa. Então, se você for olhar para o céu, a escuridão do céu é o Pai, o sol é o filho, e a luz solar é o Espírito Santo. O Jacobo, ele me dá essa metáfora. Então, o Cristo, ele é um princípio espiritual. Ele ancorou em Jesus, ele ancorou em Buda, ele ancorou em Krishna, ele ancorou em Balmé, ele ancorou, enfim, em São Francisco, é um cristificado, vamos dizer assim, eu acho que São Francisco é um cristificado, então ele é um princípio. Então, o cristianismo cultua este princípio, não Jesus. Olha como é interessante. O cristianismo esotérico não é um jesuízo, ele não oculta Jesus, ele oculta o Cristo. Agora, o Jesus, ele, no cristiano esotérico, ele expressa, vamos dizer assim, a melhor forma do Cristo. O cristiano esotérico seria isso. E o Buda seria um cristificado. agora, a gente tem que entender uma coisa também nisso aí. A gente tem que entender que no cristianismo esotérico, a história, o cristianismo histórico, ele não é uma mera religião. Ele seria, vamos dizer assim, o aparecimento histórico da Rosa da Cruz. Então, o cristianismo histórico representa uma verdade metafísica e ele é a culminância do processo religioso numa visão cristã esotérica. Entende? Então, a história do cristianismo é a Rosa da Cruz que o protestantismo não entendeu porque está simbólico, né? Está em nível simbólico. Agora, Jesus existiu? Existiu. Jesus que existiu é o da Bíblia? Não, Jesus bíblico é uma construção teológica das primeiras comunidades cristãs primitivas. Isso está muito claro, o cristianismo esotérico aceita isso tranquilo. Entendeu? Então, o cristianismo, se você for falar numa semântica orientalista, a galera que gosta de Yogananda, né? Jesus lá da Índia, a grande cidade teosófica, mas não. Cristo foi um iluminado. Tudo bem, mas eu prefiro dizer, não, Cristo é a segunda força da trindade que ancora no humano. Então, ele é um princípio da trindade, ele é um princípio não é angélico, ele está acima dos anjos, porque a trindade está acima dos anjos. Entende? Então, falar esses termos metafísicos, eu acho que seria o mais preciso no sentido de uma semântica de um cristianismo esotérico. Então, a história do cristianismo é a história de como o divino combate as trevas, combate o mal, né? E por aí vai. Mas enfim, a gente vai aprofundar esse assunto melhor, mas é mais ou menos por aí. Não sei se deu para responder, mas é mais ou menos por aí. Pronto, o cristianismo esotérico, ele cultua Cristo além do cristianismo. Pronto, exatamente isso, entendeu? O cristianismo esotérico enxerga Cristo além da religião cristã. O Cristo é um princípio que acontece, que brota, né? Que na própria natureza tem... Ó, engraçado, onde é que o Cristo opera na natureza? Onde é que o Cristo... Quando uma flor desabrocha é o Cristo, entendeu? O Cristo está na natureza. O Cristo é um princípio de Deus, da natureza e do homem, né? E no homem é a experiência cardíaca, né? A experiência da via cardíaca, da compaixão, que é isso por todos os seres. O budismo, o Mahayana, ele tem uma muita coisa muito forte da via cardíaca, que é essa compaixão por todos os seres. Isso é muito via cardíaca, né? E aí a gente sabe que historicamente tem influências do cristianismo no budismo, Mahayana. Mas aí é um outro assunto. Lá da cidade teosófica, né? Quando eu era da cidade teosófica eu discutia muito desse assunto. Do quanto o cristianismo influenciou o budismo mais recente. Mas Buda é antes, Buda é anterior, né? Cidade teosófica é interessante. Mas alguém pode falar, vai ficar a vontade, gente. Falar alguma coisa? Não. Se não tiver mais ninguém, nós continuamos no grupo. Então, no WhatsApp. E aí, próxima aula, a gente vai falar do quê? A gente vai começar a falar do Erifus Levy, tá? A gente vai conhecer a história de vida dele, a filosofia política dele, a filosofia da história dele, entrar um pouco de quem foi esse padre bruxo, esse velho bruxo que foi o Erifus Levy, tá bom? Então, eu espero vocês na próxima quinta-feira. Obrigado pela participação de todo mundo, pelas excelentes perguntas e vamos continuar o debate e vamos falar do Bode aqui no grupo e na próxima aula também. Valeu, galera. Boa noite a todos. O peito do Bode é... Tá aí um título de livro? O... Tá aí um título de livro?